A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí Lá da desigualdade, isso é muito bom. Me senti no wrong. A very extravagador na pelecha. Veja, veja. A meltedar a Esaia, já-dê-sla. Você não sabe o que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? Olha o que está acontecendo. Aqui está ele. Então, você pode pegar a sua casa. Tadinha, você pode pegar a sua casa. Tadinha. Vamos ver. e aí Minha? Minha rosa Minha rosa Merda, Minha rosa A CIDADE NO BRASIL aqui agora o que é a casa aqui? a casa na minha emlaja não sei se a viagem aqui É isso aí, Kual? O que você faz com a gente? Vá, Vá. 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 Vá, Vá. Vá, Vá. Vá. Vá, Vá. Vá, Vá. Vá. Mês são ad 그랬 também. Em vinculado. Além de ficar v wantul. Vá. Vá. vamos lá se torna a roda se torna a roda vai zerar o rio vai zerar o rio não? não, não 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 Estou Katar E aí, vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Mediterrinha, voe, viz! É tudo aí, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Redu... Oyo, hey, ooooo. Eu não vou dar um vídeo. Eu não me enchei, eu não vou dar pra lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E agora? Não. O que está fazendo? Ele vai procurar algumas nessas com as melha. Quase para o clube. Se para o clube, não se forneca a receitação. Não, 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 não. O que é isso? Se você quiser, se você quiser, se você quiser. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL